No começo da televisão no Brasil, o rádio dominava a audiência. Começamos a bolar coisas que suportassem o intervalo de um filme para o outro, com números musicais. Exclusivamente foi isso. Isso foi muito no comecinho. O primeiro musical montado para a televisão foi a produção do Ribeiro Filho. Chamava Desfile Musical Jardim. Claro, era patrocinado pelo Café Jardim, Desfile Musical Jardim. Foi o primeiro show montado com roteiro, com arranjos especiais, músicas especiais feitos pelo maestro Luiz Arruda Paz. Nesse programa que começou a se usar muito com outras imagens. Era um negócio de colheita de café, plantação de café, gente nos cafezais e tal. E enquanto as pessoas cantavam, tinha aquela sobreposição e tal. Foi um negócio que quando terminou, as pessoas que estavam no controle, no suíte, que a gente chamava, que eram clientes e convidados, ficaram tudo ali, dentro daquela sala escura, assistindo, né? Porque era uma super novidade. E então quando terminou, todo mundo bateu palma, teve até jantar de comemoração e tal, foi um regozijo e tal, sabe? O Ayrton começou a ser produtor do Clube dos Artistas e em 54 estavam de Cinha e Linda Batista, minhas queridas, maravilhosas amigas. E o apresentador era o Jota Silvestre. Depois, é que o Jota saiu, o Ayrton passou a apresentar. E aí eu comecei a apresentar com ele. O clube não era igual há 30 anos atrás, nem há 20 anos atrás. Ele ganhou cenários novos, ganhou iluminação adequada, diferente. Ganhou, conforme as pessoas que vinham depois ingressando na equipe, o iluminador novo, dava toques novos ao programa, porque não ficou fossilizado lá, o fóssil mesmo era eu. Noite de Gala. Uma nova relação entre a televisão e o patrocinador. Fiz um programa, assim, Noite de Gala. Duas horas e meia de duração. Uma colcha de retalhos, de bons retalhos. Atração internacional em todos os programas de Noite de Gala. Contratei Tônia Carreiro, que fazia a parte deatral. Mas tinha a parte humorística. Outro quadro jornalístico, com Flávio Cavalcante. Aquilo tornou-se um hábito na cidade. Noite de Gala era um dia que não saía de casa. O produtor, que é o Medina, nos pediu, a agência nossa, para produzir um programa que pudesse vender televisores. Porque, como estava a televisão, não vinha televisão nenhum para ele. Ele tinha uma loja de venda de televisores. Então, pediu para fazer um programa. E o programa tinha que ter tudo para que pudesse vender. E todas as atrações importantes de teatro e cinema, tudo mais. Então, essa foi a razão de nós produzirmos um programa de mais de duas horas. Que, na época, deu um medo desgraçado na gente, porque a gente não sabia fazer. O Céu é o Limite foi o primeiro programa de perguntas e respostas da televisão brasileira. Apresentado em São Paulo por Aurélio Campos e Jota Silvestre, no Rio. Em 57, Abelardo Barbosa estreava na TV Tupi do Rio de Janeiro com Rancho Alegre. E depois, Discoteca do Chacrinho. A TV Tupi do Rio de Janeiro com Rancho Alegre. Casa Nova, Brasília, Cinema Novo, Brasil Campeão do Mundo em 58. E o Brasil 60 era um pouco isso. Linha Nacional, um programa feito só de assuntos e artistas brasileiros. Tom Vinícius Baden, Di Cavalcante, Inflação, João Gilberto, Custo de Vida, Fiola, Éder Jofre. Carolina Maria de Jesus, o Operário Engraxate, o Homem das Ruas, o Político, Oscar Niemeyer Garrincha, o Corinthians, os Eternos, Nelson Gonçalves, Orlando Silva, Ciro Monteiro, Elisete, Araci, Ângela Dalva. Enfim, era a vida brasileira. E o público aqui, nesse auditório aqui da Excélsia, ele aplaudia, ele escolhia, ele eliminava, homenageava. Enfim, ele exprimia aqui as suas antipatias e as suas predileções. Em 62, Silvio Santos estreava como animador com o programa Vamos Brincar de Forca, na TV Paulista, Canal 5. Personalidade do ano? Muito obrigado. Melhor animador de televisão? Quer uma mão pra você? Muito obrigado. Governador de Estado. Agora, a gente dá três e só recebe um, é? Por quê? Olha, eu sempre procuro fazer os melhores negócios. É, eu tô vendo. Nós todos entramos na sua casa com muita alegria, tentando transportar daqui para o seu lar, essa alegria. A todos vocês, mais uma vez, muito obrigado pela recepção. Flávio Cavalcante lança no programa Grande Chance, o júri na televisão. O candidato se chama Ed Nelson. Depois que cresci, meu pai tentou, tentou encher. Ed Nelson. Vamos ao julgamento rápido, Sérgio. Se o candidato se libertar da saudável influência de Roberto Carlos, talvez possa até vencer esse concurso. Por enquanto, nota 9. 9. Ótima nota. Roberto. Nota 8. 8. Clécius. Nota 5. 5. Celso. É um bom candidato, uma voz realmente muito bonita. Nota 9. 9. Marisa. Nota 8. 8. Eu achei a voz dele tão doce quanto a cara dele. Porque ele parece o Quindim de Iaia, né? Tem cara assim de fio de ovos, de Quindim de Iaia, essas coisas. A minha nota é 8. 8. Marisa Urbano, por gentileza. Nota 7. 7. Maestro Erklung Chaves. Nota 7. Tem problema de articulação, sabe? Canta um pouco embolado. É só cuidar, isso melhora bastante. Márcia. Nota 10. Nota 10. Álvaro Valle. Nota 8. Nota 8. Primeiro lugar com 96 pontos, Emílio Santiago. Nota, comerciagem, por favor. O MPB, eu chegava no artista, o artista falando e me aproximava do artista, fazendo aquilo que o pessoal chamava lá de feijoada, entende? Eu chegava ao close, aos olhos, à boca, eu chegava de forma iluminada, de tal maneira que de repente a boca não era a boca, o nariz, mas eram desenhos de luz. Ele foi um grande lançador de talentos novos e esse maravilhoso sambista que foi Geraldo Pereira nasceu de sua voz e de seu balanço todo especial. Ele representa uma das épocas mais criativas da música popular brasileira e é também o melhor dos homens, rei de sua rua carioca, a famosa Silveira Martins, no Catete, onde cada morador é seu amigo particular e seu leão de chácara. Ele tem o dom e a vocação na amizade e querer bem a ele é para mim um teste de caráter. Ele é um grande abraço em toda a humanidade. Ele é Ciro Monteiro. Obrigado, poeta. Obrigado mesmo. Você só diz coisa bonita para mim. Eu vou apresentar para a senhora o maior fã que a senhora tem. Quer ver? Olha aqui, olha. Vem aqui. Vamos apresentar hoje o nosso querido Clementina. Esse que é o maior fã que a dona Clementina tem. Ele que vem aqui. Pode largar o cabo, meu. O que é isso? Esse é o nosso cabo man e é o maior fã que a senhora tem. Beleza. Esse é o Clementina. Obrigado. Quer ver uma coisa? Em todo o programa temos que cantar uma música da dona Clementina. Imita a dona Clementina. Na beira do mar, todo mundo brinca. Na beira do mar, todo mundo fica. Marinheiro, vamos lá. E a coisa se aprimorou um pouco mais ali pelos anos de 70, porque, então, a gente pegou essa câmera que o mundo inteiro só usa para reportagem, que é essa câmera que está me televisando ali, a Ikegame, que é uma câmera portátil, né? E a gente começou, então, a descobrir que a gente podia fazer um especial inteirinho com ela. Deus salve a América do Sul Desperta, ó clara e amado sol Deixa correr qualquer rio que alegre esse sertão Essa terra morena, esse calor Esse cão que é essa força tropical Desperta, América do Sul Deus salve essa América Central Deixa viver Esses campos molhados de suor Esse orgulho latino em cada olhar Esse canto e essa aurora tropical Em 65, estreava na TV Record o programa Jovem Guarda Que criaria novos hábitos e costumes entre os jovens E a gente pensou na possibilidade de lançar uma linha De produtos jovens E que nós dessemos a autorização de uso Das marcas que nós viéssemos a criar A produtores externos Então, nós podemos, eu posso dizer que não houve planejamento do lançamento de uma campanha Jovem Guarda Não houve Nós tivemos que enfrentar a barra do Roberto Carlos na mão da gente Sem a gente saber o que fazer E a gente teve que lançar a campanha de Jovem Guarda O programa já ficou batizado assim, Jovem Guarda E nós não tínhamos quem pagasse os custos daquilo E lançamos então produtos com nomes assim De coisas ligadas ao Roberto Carlos e à equipe dele Você não sabe, não sabe, nunca procurou saber E quando a gente ama pra valer Vou mesmo é ser feliz, mas nada, nada Ébica Amargo Ébica Amargo, no seu programa na Record Comemorava o aniversário do primeiro samba brasileiro Pelo telefone de Donga Com a participação de Chico Buarque E grandes compositores da música popular brasileira O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar Que na carioca tem uma boleta para se jogar O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar Que na carioca tem uma boleta para se jogar A televisão também fazia sucesso ao declarar Esta noite se improvisa E tinha o nosso cérebro de programa de apertar o botão E correr para cantar a música Que tinha o nome de Esta noite se improvisa Mas que passou a história muito mais como A Palavra É Porque no dia em que Tuta, Raul Duarte, Newton Travesso, Manuel Carlos Fizeram num show do dia 7 esse teste Foi tamanho sucesso que na semana seguinte já lançávamos Como um programa semanal E precisava de um bordão qualquer Porque quando eu dava a palavra Muitos não tinham sentido qual era a palavra E havia uma desigualdade Então eu criei uma frase que era Atenção, a palavra é E eu contava mentalmente 3 segundos e dizia a palavra Então todos estavam preparados como um atleta na linha de partida Para escutar o tiro de partida A vez dos festivais Da música popular brasileira e internacional Deixa bem-vindo ao arrastão Ê, é a rainha do mar Vem, vem da lei de chuva Vem, vem da lei de chuva Cinco, quatro, três, dois, um Nunca houve num mundo um festival que reunisse debaixo do mesmo teto tantos talentos Aí nasceram músicas inesquecíveis que já fazem parte da vida da música popular brasileira Como Travessia de Milton Nascimento Margarida de Gutenberg Guarabira Carolina de Chico Buarque Para não dizer que não falei de flores do Geraldo Vandré Lovisol da Inglaterra Que foi um sucesso com aquele Malcom Roberts O barulho das ondas desse Romualdo E o festival deu tanta música bonita O Beijo Sideral de Paulo Valle Que era uma beleza de música E lançou talentos extraordinários Que até hoje estão aí presentes na música popular brasileira Vamos conhecer agora a vencedora do terceiro festival internacional da canção popular Primeiro lugar Brasil Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora, esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer E nós sofremos nos estúdios do aeroporto Um incêndio tremendo, violento, horroroso Então nós ficamos com as câmeras do MOU As câmeras velhas que praticamente tinham inaugurado a Record Foi o que sobrou de material para a gente poder trabalhar E com essas três câmeras nós fomos para o Teatro Record Consolação E lá começamos a estruturar um tipo de programação que pudesse ser feito dentro de um palco E com essa equipe nós fomos fazendo os programas como A Noite Se Improvisa Onde acabou nascendo até Caetano Veloso E solidificando outros grandes artistas Grandes cantores e grandes, além de intérpretes, autores Show do dia 7, Roquete Pinto Alianças para o Sucesso Hebe Camargo Kurt Raiol Show E Família Trapo E com esses programas nós brigávamos com a Excélsio Que estava no auge da novela com Regina Duarte Francisco Coco e Nenco Incrível Mas novamente sofremos o impacto de ação de terrorismo Sei lá, mas de repente perdemos o Teatro Record também Tudo que nós tínhamos E lá fomos nós para o Teatro Paramão E nós fomos sobrevivendo com os festivais Com Solano Ribeiro, que trouxe o festival E nós começamos a trabalhar em cima desses festivais Que praticamente solidificou Edu, Marília Medalha, Caetano, MPB4, Rita Lee, Gil Bom, a fase, Tropicália Nós estávamos em 1966 Talvez a ansiedade de uma manifestação política Que já vinha se fazendo desejada e se sentindo frustrada A música devia ser uma manifestação de alegria simplesmente Não uma manifestação passional como aconteceu Numa disputa com o Chico e com o Vandré Mas era aquilo que a gente tinha O clima era de guerra E dizem que se não tivesse acontecido em parte O Teatro Record teria se destruído Estava à toa na vida O meu amor me chamou Pra ver a banda passar Cantando coisa de amor A minha gente sempre despediu-se da dor Pra ver a banda passar Cantando coisa de amor Então não pude seguir Valente lugar tenente De dono de gado e gente Por que gado a gente marca Tanto de terra engorda o mar Mas como é que você não concorda? Não posso me desculpar Não canto pra enganar Vou pegar minha viola Vou deixar você de lado Vou cantar no lugar Vem me dar agora Se eu tivesse a minha volta 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 1987 Antônio, o brasileiro Especial da Rede Globo Em homenagem aos 60 anos De Tom Jobim Gravado em Nova Iorque E no Rio de Janeiro And by the way Have you forgotten to say Where you live What you need What you do In case you're free We can go You and me To the zoo And may I ask you What you do With your days With your nights With your time With your life Suppose I dare to ask What are you doing tonight Tenho um companheiro Inseparável Na voz do meu plangente É bonito, né? Você é Francisco Alves, hein? Você é afinado desse jeito? Como é que você fez o desafinado? O desafinado, pessoal... Você vê um negócio... É... Eu fiz uma canção Pra defender O sujeito não especializado Se você disser Eu desafio o amor Saiba que isso em mim provoque Essa dor E aí o João Gilberto Gravou Inclusive tinha um final Que dizia assim Porque no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados Também bate um coração Que sonho de final Aí quando eu fiz isso João Gilberto Essa eu não gravo Porque eu não sou suicida Porque no peito dos desafinados Também bate um coração Show Show é uma palavra inglesa Que quer dizer espetáculo E os americanos São os reis do espetáculo Mas a televisão brasileira Com sua alegria Seu colorido E sua música Conseguiu suplantar os americanos Várias vezes E deu um passo além Reunindo entretenimento E a informação No próximo programa O humorismo na TV O humorismo na TV financial Legenda Adriana Zanotto